Ainda em Barretos, um homem foi encontrado morto dentro do porta-malas de um carro no bairro São Francisco. A vítima ainda não foi identificada. A polícia militar foi chamada para atender a ocorrência de um veículo que estava abandonado, na rua SF6. Durante a vistoria do automóvel, o corpo foi encontrado no porta-malas com as mãos e os pés amarrados e sinais de violência. O caso deverá ser investigado pela DIG.